Agora a gente vai ter um vídeo do presidente da IVECO, o Márcio Kerichelli. Vocês podem rodar o vídeo? Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Kerichelli, sou líder da IVECO na América do Sul e é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, junto com a NTC Logística e também com a ComJovem, que representam tão bem o nosso setor de transporte de cargas, essencial para a economia desse país. Bom, nosso assunto hoje é combustíveis alternativos, algo que tem um potencial muito grande de transformar positivamente o setor de transportes, tanto no Brasil quanto em toda a América Latina. E mais do que uma questão de boas práticas, investir em veículos comerciais movidos a energia limpa é um compromisso nosso com toda a sociedade. Na Europa, nós somos pioneiros e líderes nesse segmento. Temos uma parceria com a empresa americana Nicola, é uma parceria bastante recente, e ela visa o desenvolvimento e produção de caminhões pesados alimentados por células de combustível de hidrogênio e tecnologia de bateria também. Na América do Sul, iniciamos a produção recentemente do caminhão Tector semi-pesado movido a GNC na nossa fábrica da Argentina. E também homologamos veículos pesados GNC e GNL nesse país, onde já temos algumas negociações encaminhadas. Logo mais, o nosso colega Alexandre Jordão vai explicar um pouquinho essa sopa de letrinhas para vocês e tenho certeza que vai ficar bastante claro um pouco o significado, o objetivo de cada uma dessas tecnologias, cada uma com o seu devido fim. Para o Brasil, a gente está olhando um pouco as possibilidades de expansão de negócios. Na verdade, estamos buscando todas as possibilidades possíveis. O país começa a sair da crise em uma situação bastante positiva de ampliação de negócios, principalmente nesse setor. Combustíveis alternativos, portanto, é parte disso. E em breve a gente vai ter novidades aí. E nós vamos divulgar para vocês, informar para vocês no próximo bate-papo. Bom, o objetivo da Iveco é oferecer soluções para o cliente, óbvio, as melhores soluções possíveis e estado da arte, buscando a redução de custos operacionais, principalmente Total Cost of Ownership, que é o custo operacional total da operação de um veículo, buscando também maximizar a rentabilidade na operação para esse cliente, ou seja, o caminhão como a ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de maximização do resultado e da operação para esse cliente, e sempre buscando redução de níveis de poluente, baixo nível de poluente. Isso, cada vez mais, nós estamos desenvolvendo tecnologias para alcançar menores níveis de emissão de poluentes. E aproveito agora, então, aqui a oportunidade de agradecer em nome da Iveco a todos os transportadores, motoristas, caminhoneiros, caminhoneiras pelo Brasil, pelo trabalho excepcional que estão realizando, levando esse país à frente da melhor forma possível, principalmente nesse momento de bastante insegurança, de bastante crise que nós estamos vivendo por aqui. Continuem por aí, nós da Iveco temos um orgulho enorme de fazer parte da vida de milhares de profissionais nas estradas, como tem sempre com a gente, estamos aí para trabalhar em parceria com vocês, desenvolver as melhores soluções. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Márcio, pelas suas palavras, pelo seu tempo. A tecnologia nos permite ter você aqui online com a gente. Antes de chamar o Alexandre Jordão, eu queria falar rapidamente sobre os sorteios que a gente vai ter no final do nosso evento. Então, continuem aqui com a gente, que a gente vai ter uma surpresinha para vocês e vão ter vários brindes, tá? E agora eu quero chamar o gerente de novos produtos para a América Latina da Iveco, Alexandre Jordão. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos aqui presentes, da NTC, da Conjovem, nossos amigos aí da concorrência que estão nos assistindo. Vou pegar um pouquinho do tempo de vocês aí para a gente poder conversar um pouco sobre combustíveis alternativos e qual que é a nossa visão do que pode vir a acontecer aqui no mercado brasileiro e naquilo que a gente está trabalhando. Só compartilhar aqui minha tela um momentinho. Fica à vontade, Alexandre. Agora o show é com você. Ok, já estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Ok. Então, aqui, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre as tendências de combustíveis alternativos. Eu sou responsável pela área de gestão de produtos da Iveco para a América Latina e estão trabalhando firme para conseguir trazer uma mobilidade mais limpa para o Brasil. Então, a gente vai abordar aqui hoje mobilidade em meios comerciais, quais são as tecnologias de baixo carbono que a gente tem disponíveis, o GNV no mercado brasileiro, como alavancar isso daí, todo o nosso portfólio, o que a gente está estudando para poder estar trazendo para o Brasil e para a América Latina, e as recomendações, o que a gente acredita que seja necessário para ir mais rápido ainda nessa introdução. Então, vamos lá. Falando um pouco da mobilidade limpa, o que vem a ser essa mobilidade limpa? Quem está gerando essa demanda de mobilidade limpa no mercado brasileiro? Quais são os fatores? Primeiramente, são as empresas privadas, as grandes empresas multinacionais que têm demandado isso. Isso aqui, o que eu estou mostrando aqui, não é segredo. Se você entrar nos sites dessas empresas, nos boletos de sustentabilidade delas, elas colocam esses objetivos. Temos reduções de 40% de CO2 até 2025 pelo Carrefour. A L'Oreal quer neutralizar carbono até 2025. Já a Unileg é mais agressiva, ela quer ter um balanço positivo de carbono até 2030. Ou seja, as empresas estão buscando essa sustentabilidade por um mundo melhor. Já buscaram lá fora, já são nossos parceiros, muitos desses nossos parceiros na Europa. E agora estão nos procurando aqui para a gente poder estar introduzindo também a tecnologia no mercado brasileiro. E outro fator importante que está alavancando, ajudando a alavancar isso, é o próprio governo. A gente tem um MDC acordado na Comissão de Paris, na COP21, de uma redução de 37% de emissão de carbono até 2025 e 47% até 2030, tendo como ano base 2005. Ou seja, são metas extremamente audaciosas. Se a gente pegar os nossos vizinhos aqui da América Latina, eles estão colocando metas de redução em cima de uma projeção de crescimento de emissão. Ou seja, eu vou crescer minha emissão em 30%, mas vou fazer um esforço, vou mitigar, aumentar minha emissão de carbono em 30%, vou aumentar só em 15% ou só em 10%. A gente não, a gente está falando, em 2025 eu vou estar maior como país, a economia vai crescer e tudo, eu vou reduzir 37% em relação a 2005. Ou seja, é muito audacioso o que o governo tem colocado como objetivo que ele se comprometeu no Acordo de Paris. E o que é feito por parte do governo, então, de regulamento, para a gente conseguir ajudar dentro do setor de transporte? A gente tem as legislações de emissões, conhecidas aí de todos, mas você vê como que evoluiu do Proconv P3, lá de 96, o ponto que isso está caindo até o Proconv P8, que entra em 22, 23 aqui no Brasil. Você tem uma redução drástica de particulado, drástica de NOx, e junto com isso vem a redução também de CO2. Então, os veículos estão ficando cada vez mais tecnológicos, com um custo maior, infelizmente, para o cliente final, mas não tem como fazer milagre. E essas reduções vão só aumentando cada vez mais. Hoje a gente fala no P8, que seria similar ao Euro 6 na Europa. A Europa já começa a falar em Euro 7, já começa a fazer uma série de barreiras para veículos a diesel. Então, as tecnologias vão evoluindo e vão mudando para a gente conseguir ter veículos cada vez mais limpos. Então, hoje a gente tem o seguinte cenário no mercado brasileiro. Praticamente é tudo diesel, seja de veículo urbano, seja de veículo rodoviário. Muito pouco a gente vê de veículos elétricos, híbridos, sim, nos automóveis, mas veículos de carga. Começou a aparecer alguma coisa agora de elétrico, de veículos importados, mas no universo muito pequeno, no custo ainda, infelizmente, está muito alto. Então, esse é o nosso cenário hoje, 100% diesel. Num médio prazo, a gente, como inverno, enxerga já o elétrico entrando no segmento urbano. Alguns veículos talvez nem tenham essa fase do híbrido, talvez a gente pule a fase do híbrido, não tenha ela. Mas ainda, naquele intercity, média distância, longa distância, 100% ainda veículos a combustão. E no longo prazo, a gente já enxerga o elétrico saindo um pouco do urbano, indo para aquelas, para o intercity, cidades perto de uma da outra, São Paulo, São Bernardo, Belo Horizonte, Sete Lagoas, para quem é aqui da região, sabe do que eu estou falando. Mas, na longa distância, realmente, vai seguir ainda o veículo de combustão. E aí entra a célula de combustível, que é um trabalho pesado, que está sendo feito estudado, não só por nós, mas também para alguns de nossos concorrentes. Então, vamos falar um pouquinho mais dessas tecnologias, tanto do veículo elétrico quanto do veículo a gás. Então, como eu falei, nas tecnologias de baixo carbono, temos de um lado o elétrico e célula de combustível, do outro lado o veículo a gás, que já é um pouco mais difundido mundialmente. Então, agora, aquela velha pergunta, o elétrico realmente é um veículo limpo? A gente costuma falar que os veículos elétricos são tão limpos quanto a energia que recarrega eles. Não adianta de nada eu ter um veículo elétrico e a energia que alimenta esse veículo, ela se unida de uma termoelétrica movida a carbono. Talvez eu esteja agindo localmente naquela cidade, não tendo nenhuma emissão no meu sistema de escapamento, porém, eu vou ter uma emissão na termoelétrica que está gerando essa energia. Ou seja, no final, para a pegada de carbono mundial, para efeito de estufa e tudo, muitas vezes um carro elétrico está piorando essa condição, ao invés de estar ajudando. De novo, você está agindo localmente, aquela cidade vai estar limpinha, sem poluição, mas globalmente o efeito de estufa só vai piorar em função da geração de energia. Então, se a gente tiver muito lugar adotando forte o elétrico, nada contra, a gente apoia, porém, ainda com uma geração de energia altamente poluente. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Se realmente, dependendo de onde você está, se o veículo elétrico, ele realmente é um carro limpo, como muitos acreditam que ele seja. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma matriz energética, uma matriz elétrica muito limpa. A gente pode ver aqui que 83% da nossa matriz elétrica é energia limpa, grande parte hidráulica, uma parcela de biomassa, uma outra de solar e eólica. Isso é um número de 2017, com certeza, nosso solar e nosso eólico já aumentou. E a gente tem muito pouco de carvão, só 4%. Temos alguma coisa de gás natural, que já é mais limpo, muito mais limpo do que o carvão, mas não é considerado, eu não estou considerando ele aqui dentro desses 82,9% de energia limpa. Então, a nossa matriz é boa para veículos elétricos? Ela é uma matriz boa. Agora, tem um outro lado. A gente não tem ainda uma infraestrutura no Brasil para uma alta demanda de veículos elétricos, principalmente veículos de carga e veículos de passageiro. Imagina a gente, de repente, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, botar uma frota 100% elétrica de ônibus. Eu vou precisar ter, aumentar em muito a minha geração de energia, ou ter novas subestações de energia, porque senão, quando eu for alimentar aqueles ônibus à noite, ou durante o dia, ainda que seja em motion charge, uma carga por oportunidade, eu derrubo a luz da cidade. Então, eu preciso melhorar, sim, a infraestrutura elétrica no país para conseguir entrar em larga escala com os veículos elétricos. Outro ponto importante, principalmente dos veículos de carga, hoje, infelizmente, o peso da bateria ainda é um grande complicador. Dependendo do veículo e da autonomia que você quer, você chega a perder aí duas toneladas de carga. Um caminhão, de repente, de 17 toneladas, 16 toneladas, com uma autonomia enorme de 400 quilômetros com a tecnologia de hoje, você vai perder aí duas toneladas só de bateria para garantir aquela autonomia dele. Então, a tendência, sim, é bateria cada vez mais leve, mas hoje, infelizmente, a gente tem, sim, esse complicador ainda com o peso da bateria em função da autonomia que você quer e um custo ainda elevado. E o custo de aquisição desses veículos, muito em função da bateria. Muito em função da bateria, os custos de aquisição ainda são altos. Tendência é baixar. No futuro, isso, sim, vai ser cada vez mais acessível, vai ser um delta preço cada vez menor, mas hoje ainda é um delta custo alto. E isso não quer dizer que a gente, como Ibeco, a gente demonize o veículo elétrico, muito pelo contrário. A Ibeco tem uma gama de veículos elétricos hoje lá fora, muito focada na missão urbana, tem a daily elétrica, que é aquele carro de last mileage delivery, o carro da última entrega, tem a gama de ônibus elétricos, seja ele 100% elétrico ou seja ele híbrido, ou seja, a Ibeco tem e ela aposta nessa tecnologia. Ela não demoniza muito, pelo contrário. Ela está indo junto e, em alguns casos, ela está liderando isso daí. E como o mais recente que aconteceu, foi a nossa João Invento e com a Nicola, na Europa, onde já foi divulgado até que a gente vai estar produzindo os veículos na nossa planta da Alemanha. Então, vai ser uma tecnologia Nicola e Ibeco combinada para gerar um cavalo mecânico, no primeiro momento, o cavalo mecânico à bateria elétrica, e no segundo momento, o cavalo mecânico à célula de combustível, para garantir uma autonomia muito maior do que aquela do veículo elétrico e sem penalizar tanto assim o peso do produto. Provavelmente, em breve, vocês vão estar já começando a ver algum veículo rodando aí na Europa, iniciando os testes de campo e tudo mais, mas a gente não pode, infelizmente, trazer muita informação ainda de como está esse desenvolvimento, mas já foi anunciado na mídia pela própria Ibeco, que ano que vem já vai ter alguns veículos em teste, é onde a gente consegue se limitar um pouco nessa informação. Então, saindo um pouco desse mundo elétrico, a gente tem um mundo que está mais vivo, mais realista hoje dentro do universo Ibeco e dentro do contexto mundial como um todo, que é a nossa gama que a gente chama de natural power, que são veículos a gás natural, veicular, seja ele no seu estado gasoso, seja ele no estado líquido, seja o GNV ou seja o GNL. E é uma tecnologia que nós, como Ibeco, a gente já domina ela há muito tempo. A gente começou lá em 96, quando ainda era um nicho, quando estava nascendo aquilo, e hoje deixou de ser um nicho ao mercado de alto volume. Então, a gente trabalha hoje sustentabilidade e TCO, e lá atrás era um foco 100% em sustentabilidade. Hoje eu tenho mais de 30 mil veículos já vendidos no mundo, a gás natural veicular, ou seja, tem volume, é uma tecnologia dominada, e ela é muito bem aceita onde a gente coloca. E só para frisar, isso é uma realidade dentro do grupo. Na última grande feira de Hanover, de 2018, para quem esteve lá, conseguiu comprovar isso, nós, como Ibeco, éramos a única montadora que não tinha nenhum veículo a diesel dentro do estande. Os veículos eram 100%, a gás, ou híbrido, ou elétricos. Aqui, como a gente está focando no Naga, é uma natural power, estou trazendo alguns exemplos dos veículos que a gente tinha lá, inclusive a primeira betoneira GNV e elétrica. O veículo, a movida a gás natural, e o balão da betoneira tocado eletricamente. E quais são os benefícios do GNV? A gente falou que no carro elétrico você tem zero de emissão de escapamento, mas depende muito da sua matriz energética, da matriz que está gerando energia elétrica. O GNV, o que a gente tem em frente ao diesel? Tem uma redução de NOx de 90% contra um diesel, motor a diesel Euro 6, que vai entrar aqui no Brasil em 2022, 2023. Ou seja, com o GNV eu já tenho 90% menos NOx do que no diesel Euro 6. E tenho 99% menos material particulado que um Euro 6. Ou seja, ele é muito mais limpo do que um motor Euro 6, lembrando que hoje a gente está em Euro 5. E se eu for trabalhar com biometano, eu consigo uma redução de até 95% de CO2. Quando eu olho o ciclo completo do biometano, desde o momento que eu estou produzindo o biometano até o momento que eu estou emitindo gás no meu sistema de escape, tenho 95% de redução de emissão de CO2 no ciclo completo. É muito bom, é muito limpo. Sem falar que como a gente trabalha, no caso da IVECO, a tecnologia é uma tecnologia ciclo-oto, é um motor feito e desenvolvido para operar com o gás, não é um motor adaptado, onde eu tenho diesel junto para ajudar na explosão, eu tenho um motor 100% a gás, eu tenho uma redução de ruído muito grande por parte do motor. Então, ele é muito aplicado, por exemplo, em operação de caminhão de lixo, que trabalha à noite porque faz menos ruído. Ele é classificado como um caminhão silencioso. Então, de novo, eu tenho uma redução muito grande de emissãoamento, uma redução muito forte de ruído, e tenho um efeito muito positivo financeiro, um TCO muito positivo. Claro, o TCO acaba sendo muito afetado pelo custo do combustível, então a gente vislumbre uma redução sem valor do gás no Brasil, que vai melhorar ainda mais o TCO desse produto. E esse aqui é a menina dos olhos nossos, é o Stralis LNG. Você vê aqui a curva do motor, tem a mesma performance de um veículo a diesel, 460 cv, 2.000 Nm, com uma autonomia de 1.600 km. É algo muito difundido na Europa já, o LNG, com todos os corredores azuis, e é um veículo de longa distância, tem 1.600 km de autonomia com esse carro. Com a mesma performance de um veículo diesel. Ou seja, você tem uma autonomia boa, a mesma performance, um veículo mais limpo. Com um TCO positivo frente ao diesel para o cliente que compra o carro. Ou seja, no final ele ganha dinheiro, ainda que ele pague mais caro no produto, no desembolso inicial, ao longo da vida ele recupera esse dinheiro e ainda ganha em cima da economia que é gerada. E como que a gente vê o GNV dentro do mercado brasileiro? O que pode ser feito para ir ainda mais rápido? O que o governo tem feito? Então, a gente tem o governo com a política econômica do novo mercado de gás, para incentivar o gás, junto com o BNDES, com o programa Gás para o Desenvolvimento, onde um dos pilares do BNDES, desse projeto do BNDES, você pega ali o quarto pilar, é ampliar o gás natural em aplicações de caminhões e ônibus. E o primeiro pilar é ampliar a infraestrutura de gás natural no país, financiar uma melhora dessa infraestrutura. Com isso, a gente tem como objetivo a redução do preço do gás. Você vê que hoje o nosso gás é praticamente o mais caro do mundo quando a gente olha para um milhão de BTU. E o objetivo do governo é uma redução de 40% nesse preço para 2022. Ah, isso é só para ajudar o transporte de carga? Não. Isso é para ajudar o PIB do país. Esse grafo que a gente consegue enxergar aqui é uma relação de quanto que o PIB melhora em função da redução do valor do gás natural muito para a indústria. Ou seja, se eu reduzo meu gás natural aqui nessa curva amarela, por exemplo, ou na curva laranja em 10%, no meu primeiro ano, eu tenho um ganho no meu PIB, e o meu PIB cresce em 2 pontos percentuais. Ou seja, é uma redução que o governo está buscando não só para o setor de transporte, mas para as empresas para melhorar o PIB e melhorar a economia do país. E a gente acredita muito forte nisso. Um outro ponto que ajuda que é aquela redução de 40%, é o valor do gás. Você vê hoje aqui uma comparação do gás no Brasil e em alguns países da América Latina frente ao diesel. Hoje no Brasil, pegando como São Paulo, como exemplo aqui no caso, eu tenho um spread de 20%. Ou seja, o meu metro cúbico de gás equivale a 80% do litro do diesel. O que é ok, está bom, pode ser muito melhor. Se eu pego a Argentina, o meu spread é de 66%, ou seja, o meu metro cúbico de gás na Argentina equivale a 34% do litro do diesel. Ou seja, é muito barato. Esse até foi um desmotivo porque a gente iniciou com a nossa estratégia de gás na Argentina. Hoje eu já estou vendendo na Argentina a minha gama daily, já estou vendendo na Argentina a gama Stralis. Comecei no final do ano passado, nesses veículos, e agora em agosto estou iniciando a produção local do Teclo 16 toneladas. O daily e o Stralis vêm importados. A Argentina, o governo argentino, para incentivar a cultura do caminhão a gás, comercial a gás, ele reduziu o imposto de importação, no caso, para cavalo mecânico, para 5% e para veículos tipo plataforma, 2%. Ou seja, o meu Stralis, lá, eu estou trazendo da Europa com 5% de imposto. A daily, eu estou trazendo da Europa com 2% de imposto. e a gente decidiu, por uma estratégia de investimentos e de produção local, fazer a gama Tector localmente lá, começando agora em agosto. Os veículos já estão tendo uma aceitação muito boa da gama dele. O primeiro lote que a gente trouxe, esgotou, já pediu um segundo lote. Estamos com negociações extremamente avançadas para lotes bastante interessantes do Stralis. E a gama Tector vai produzir o primeiro lote e já está com o cliente definido, é o primeiro lote já vendido da produção. E voltando um pouco para o Brasil, como é que a gente está com a nossa distribuição de gás? O gás hoje no Brasil é praticamente em todo o litoral, os gasodutos com quase 1.800 estações. Os estados em laranja, infelizmente, ainda são estados que estão sem postos de gás, mas a tendência disso é mudar e mudar para muito melhor. A gente tem conversado muito com empresas particulares, empresas privadas e com as distribuidoras de gás. Existem projetos de corredores azuis GNV e GNL já no papel para serem feitos. A maior parte dele por empresas privadas, não independente do governo. Então, a gente acredita e tem conversado muito com essas empresas para serem parceiras na alavancagem do veículo a gás no país, principalmente quando a gente fala da longa distância do veículo GNL, o gás natural liquefeito. Perdão. Perdão, gente. E, voltando aqui, a gente tem também o biometano, nossos veículos a gás funcionam tanto com GNV quanto com GNL, quanto liquefeito e também com biometano, que é uma excelente oportunidade para o agronegócio, para as estações de tratamento de esgoto, para os ateus sanitários. Você transforma, vamos falar assim, lixo em riqueza, em combustível, e com aquilo que eu falei que você reduz com o biometano, você reduz os 95% de CO2, porque no processo como um todo, enquanto em uma fazenda, por exemplo, você está ali com a sua plantação, ela está consumindo o CO2 na fotossíntese. Depois, você vai pegar todo aquele resquício, toda aquela biomassa que sobrou, vem você jogar aquilo fora, você transforma isso em metano e joga isso para alimentar a sua frota de trator, de caminhão, de maquinário agrícola, ou seja, você está pegando uma coisa que, a princípio, seria um dejeto, seria um resíduo da sua atividade principal e está transformando aquilo em energia para a sua própria fazenda. É o que a gente chama de um círculo virtuoso. Você pega o que você estaria jogando fora e transforma em combustível para alimentar, melhorando a rentabilidade do seu agronegócio, melhorando a rentabilidade da sua planta de tratamento de esgoto, do seu aterro sanitário. A gente fala que produtores de biometano necessitam transporte a biometano e a gente tem sido muito demandado também, principalmente pelo setor de agronegócio, que está começando a investir forte na geração, seja, do biogás e o biogás enriquecido pelo biometano para poder estar alimentando suas máquinas agrícolas e os seus caminhões. Então, falando isso tudo, o que a gente tem para oferecer, ou melhor, o que a gente está em estudo para poder estar oferecendo aqui no mercado brasileiro? A gente está estudando o portfólio completo. A gente quer pegar todo o nosso portfólio e gaseificar ele, vamos falar assim. Pegar a Gama Daily, pegar a Gama Tector, e pegar a Gama Strales e colocar gás. No caso dos tralhes, tanto o gás natural no seu estado gasoso quanto o gás liquefeito. E a mesma coisa vem para o ônibus. Temos tido várias conversas com órgãos de governo e eles têm essa demanda de um transporte mais limpo nas cidades. Já produzimos esse ônibus, não é o ônibus que a gente produz hoje, é essa imagem de ônibus que a gente já produziu aqui na América Latina, gás para exportação e é muito para a Venezuela nos bons tempos, é muito para o Peru. Saiu e a ideia é voltar com o sistema de gás num ônibus mais moderno que a gente já tem hoje em produção com o veículo diesel. Mas a gente está pensando em todo o portfólio para poder entregar para o transportador, seja o transportador urbano, o last mile de delivery para entrega urbana com a dama daily ou com a dama detector, seja na longa distância com estragues ou seja no transporte de passageiros. Então, o que a gente recomenda, quais são as nossas considerações finais para o transporte a gás? O gás é uma realidade em livros comerciais. é algo testado e comprovado muito difundido principalmente na Europa e em alguns países aqui da América Latina que a gente exportou bastante, como Colômbia, por exemplo. É uma tecnologia que a gente domina há mais de 20 anos. Começamos lá em 96 com os primeiros veículos de lixo e chegamos hoje em veículos exatamente com a mesma performance de um caminhão a diesel e mantendo a mesma autonomia ou até às vezes até mais um caminhão a diesel quando a gente fala no LNG para os segmentos estragos. O Brasil, ele tem gás natural. Hoje, a gente reinjeta o gás natural nos poços. Estamos gastando dinheiro para reinjetar uma riqueza. A gente tem que aproveitar essa riqueza e junto com o programa do novo mercado do gás e o gás para o desenvolvimento do BNDES melhorando a nossa infraestrutura. A ideia é parar de reinjetar e usar essa riqueza para poder mover os nossos veículos. E por último, o biomecano que ele tem sim que ser explorado é um combustível limpo. Se a gente pegar a Suécia como exemplo, a frota de ônibus urbanos da Suécia, 90% é com biometano, ou seja, é lixo que está virando riqueza para um transporte mais limpo, um transporte mais amigável e gerando riqueza também para quem trata aquele lixo e para o transportador que é um combustível mais barato. a ideia aqui é a gente trazer veículos que sejam limpos, que tragam uma melhor pegada de carbono, mas que também sejam viáveis do ponto de vista econômico, porque de nada adianta eu trazer um veículo extremamente limpo se no final ele não traz um retorno para o meu cliente. Eu preciso manter a sustentabilidade do negócio do meu cliente. E essa é a proposta que a gente está fazendo com o IVECO. É trazer veículos limpos, uma sustentabilidade de business para o cliente. ele ganhar dinheiro poluindo menos. Essa era a mensagem que a gente queria estar trazendo para vocês. Eu me coloco à disposição para qualquer pergunta que venha a ter. E se não conseguir atender aqui hoje durante esse evento, se alguém quiser pode me encaminhar no e-mail. Não está aqui, perdão, é alistandre.jordão arroba cnhind.com Vocês podem mandar para a NTC, para com o jovem. Com muito prazer a gente vai estar respondendo por causa da pergunta de vocês que vierem. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Alexandre. Acho que esse é um assunto que nos interessa muito. Combustíveis alternativos que traz uma economia para a nossa empresa, fala tudo a ver com sustentabilidade. Eu acho que a tendência realmente é essa e foi um dos assuntos que a gente realmente precisava trazer para esse evento. Obrigado por compartilhar com a gente mais uma vez e nos manter informado, por favor, sobre todas essas tendências que estão chegando no Brasil de energias bem sustentáveis para a gente poder procurar ainda mais trazer economia para as nossas empresas. Muito obrigado. Obrigado, Marcinha. Obrigado a todos que participam com a gente nos eventos. A Márcia está sempre presente com a gente. Então, muito obrigado. Obrigado.